MÚSICA É o categoria, é a categoria importada lá lá, muitos pilotos nessa categoria, muitos pilotos nessa categoria Dezenove pilotos nessa categoria, dezenove pilotos nessa categoria, categoria importada lá, olha como é que tá aí ó, tá bonito, tá formando um jardim de seres humanos Tá formando um jardim de seres humanos, os pilotos da categoria importada lá, já vai se preparando os pilotos Já vai se preparando os pilotos da categoria BX1, já vai se preparando os pilotos categoria BX1, ali no parque fechado e já vão pra formação do meio Uma categoria forte, uma categoria que os pilotos andam forte, andam com 450, andam com 250 cilindros Aí o líder da prova, o líder da prova já passa por ali, já passou, o primeiro colocado é o Leandro O Vinícius Nemosa, o Vinícius, o Luveira, o Gabriel, o piloto Guitonungo, o piloto Caio Alves, o Gaterno, o Cacá É o piloto que são aí da categoria importada lá, o Luiz Fernando, o piloto Paulo, é o piloto Paulo Filho, ele passa também ali na oitava posição Pilotos categoria, o Leandro, o Leandro é o líder da prova, o Vinícius, o Luveira, o Vinícius Nemosa passa, vai ali na segunda colocação O Vinícius Oliveira, é o terceiro colocado, o Gabriel, o Gabriel está ali na porta, é o quinto colocado Não, ok, não, ok, nãoon, ok, não, ok батário, é o niveau Périto do cito colocado, seuinge provabra bem O Fifty, O Fifty, O Fifty O Fifty O Fifty Aí os pilotos, os pilotos da categoria, os pilotos da categoria primeira, vem ali na terceira colocação O piloto da quarta colocação, o Cacá, o Cacá é o quarto colocado, o quinto colocado é o Vitor Hugo O sexto colocado, o Gabriel, é os pilotos da categoria Aí lembrando que o terceiro da clave, o Gil tá por aí, vai fazer entrega, vai fazer entrega de concreto também O Gil vai fazer a entrega dos troféus aí, o Leônio da Cigre e também o Andrinha É patrocínio também que é pré-candidato, pré-candidato na cidade de Olí É os pilotos da categoria importada lá Aí os pilotos, categoria, categoria desses um, já vai ficando na agulha pra nós Já vai ficando na agulha, os pilotos, categoria desses um, já vai ficando na agulha Aí os pilotos já passando por ali, o Leandro, já passou também, o Vinicius Vinicius Oliveira, passa também na terceira colocação O Cacá, o quarto colocado, e o piloto Vitor Hugo, o quinto colocado O Gabriel, é o sexto colocado Fernando, é o piloto, na oitava colocação, vem o Eduardo Na nova colocação, o Paulo É o Paulo, o Paulo Vílio, na nova colocação É os pilotos da categoria importada lá Os pilotos da categoria desses um, já ficando na agulha pra nós aí Os pilotos da categoria desses um Já ficando aí Aí, o piloto, o líder, vem lá Também dando aquela força, é da associação É da associação, é do Eduardo É os pilotos, tá aí Os pilotos liderando a prova O Leandro liderando a prova O Cacá nesse momento, é o segundo O Cacá, o Cacá galhado É o segundo colocado O Vitor Hugo, a terceira Tá na quinta colocação ali E o Gabriel, o sexto colocado É os pilotos da categoria importada lá Aí, o líder da prova vai receber a bandeira A placa de duas voltas A placa de duas voltas Duas voltas para o final Aí, os pilotos Os pilotos da categoria Aí, os pilotos recebendo Recebendo ali A placa de duas voltas O líder da prova, o Leandro O Cacá galhado É o segundo colocado O Vitor Hugo da categoria O Cacá Recebeu também O Cacá Que é o galhado Que é patrocinado pelo Matheus Zani Ele tá ali Na primeira colocação Na segunda colocação, aliás O Cacá galhado É o primeiro amigo Neri O primeiro amigo Neri É irmão do Galhardim O Cacá Então os pilotos Tão aí O líder da prova O Leandro Segundo colocado O Cacá galhado É o Vitor Hugo Mendoza E o Oliveira Vem na sexta colocação Gabriel É o Aí, o Recebeu a bandeira quadriculada Recebeu a bandeira quadriculada Na primeira colocação O segundo colocado O Cacá O terceiro colocado O Vitor Hugo E o quarto colocado O nome do Galhardim